E nesse calor que vem fazendo nos últimos dias, ficar com o cabelo solto não é uma boa opção, né? E se ele for longo, então, o ideal é manter ele preso. Pensando nisso, hoje nós vamos te ensinar dois penteados muito bonitos e super fáceis pra ajudar a enfrentar as altas temperaturas. E quem vai nos mostrar o passo a passo é a Graça, que já está aqui conosco, que é especialista nesses penteados, não é isso, Graça? Seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais. Muito obrigada, Renata. É um prazer estar aqui. Imagina, é um prazer todo nosso. Antes da gente começar a fazer os penteados, eu queria que você falasse um pouco do que você vai precisar usar pra fazê-los. Então, olha só. Eu peguei algumas coisas que a gente tem em casa normalmente, né? Que são as borrachinhas de cabelo normal, mais fininhas, os grampos e as borrachas maiores. Tem algumas pessoas que usam borracha de dinheiro mesmo, né? Mas, normalmente, a gente tem as borrachas mais fininhas e os grampos, né? E eu também pensei em dar algumas dicas de usar o Babyliss, né? O Babyliss, ele encanta o penteado. Ele deixa o cabelo mais bonito, né? A gente também pode até vir com o meu cabelo mais natural, porque a gente também pode usar, né? Às vezes, no dia a dia não dá tempo. Então, a gente pode usar o cabelo natural mesmo. E a ideia hoje é que a gente consiga passar pras nossas telespectadoras penteados fáceis mesmo. Se usar o Babyliss, do jeito que a gente tá em casa, pra usar no dia a dia. E pode ser que a pessoa consiga incrementar pra usar à noite, né? Então, qual o passo a passo pra gente fazer esse primeiro que você vai fazer? Então, o primeiro passo, a parte mais importante é que a gente desembarasse todo o nosso cabelo, né? Deixe ele bem alinhado pra que a gente não tenha dificuldade na hora de fazer o penteado, né? E é importante, né? Depende muito de cada pessoa a quantidade do cabelo. Que a gente reforce bem as borrachinhas, pra que a gente tenha a segurança de não arrebentar as borrachas, né? No meu caso, eu tenho muito cabelo, então, coloquei três borrachinhas. É importante que a gente sempre olhe no espelho e veja o design no rosto. Se a gente vai deixar algum fio solto, alguma coisa que vá embelezar a parte solta que vai ficar, né? Então, a gente pode deixar alguns fios ou quem não quiser, não precisa necessariamente. Eu vou deixar alguns fios na minha franja, que ela é uma franja mais curta. E, então, aqui atrás não tem muito segredo, como eu falei. Você pode virar a graça, por gentileza? É pra deixar o cabelo... Eu sempre falo, até nos cabelos penteados mais profissionais, que a gente tem que respeitar o formato do nosso cabelo, o formato natural, né? E as ondas naturais também. Então, isso é bem importante. A gente pode utilizar dessa forma, com a borracha mesmo. Então, a gente vai fazer... Eu vou fazer um rabo baixo, né? Uma opção mais casual pra gente usar pra trabalhar e tal. Então, eu vou dar dois nós, duas voltas na borracha. E eu vou pegar essa borracha e trazer ela pra baixo. E aqui, a gente faz um buraquinho. Dá pra ver? Sim, estamos vendo. Estamos acompanhando o passo a passo. Então, tá bom. E faz a volta do cabelo por dentro. Olha só, ele já fica um detalhe... Só isso já é um penteado, né, Graça? Só isso já é um penteado. Bem charmoso, inclusive. Então, isso a gente pode fazer num rabo baixo e num rabo alto também. A gente pode fazer essa volta. E ele vai ajudar com essa volta no rabo alto, deixar o rabo mais alto e dar a estrutura pra que ele não caia, tá? E aí, a partir disso, Rê, como eu te falei, com as ondas vai embelezar mais ainda, né? E a partir disso, depois do rabo, a gente pode fazer um coque. Olha só. Então, a gente separa o cabelo em duas partes e transpassa... Vamos trazer pra cá. Sim. Transpassa entre elas as duas partes. Isso vai fazer com que o cabelo se mantenha, né, pra que ele não desfie. Já esse passo daí, pra quem tem o cabelo curto, como o meu, já dá bom, né? Dá pra fazer também. Dá pra fazer, né? Sim. Ele vai ajudar a fazer com que dê estrutura no teu cabelo pra que ele não saia, não caia, né? Claro, não vai dar pra fazer tantas voltas, né? Mas uma ou duas voltas já vai ter essa estrutura pra que o coque não caia. E aí, no fim, então, a gente fez todas essas voltas. No fim, a gente põe uma borrachinha só pra não escapar. E a ideia é pra deixar um coque mais despojado, né? Isso. Então, ele vai... Isso. Então, ele vai automaticamente sair alguns cabelinhos, né? E aí, depois, a gente enrola esse coque. Aham, meu Deus, mas quem tem prática é outra coisa, né? Eu não conseguiria fazer sozinha. E aí, usa alguns grampos pra fixar, sempre sentindo bem ele no couro cabeludo, pra deixar bem firme esse coque. No caso, Grace, a ideia é que fique essas pontas aparecendo mesmo? Ou depois colocaria spray? Como é que você faria a finalização desse penteado? Então, a ideia, hoje em dia, tá se usando muito o despojado, né? O arrumei em casa mesmo. Até tem clientes que vão lá no salão e falam, não, eu quero algo realmente que parece que eu fiz. Então, essa moda tá super em alta agora de você deixar ele realmente mais despojado. Mas, caso você queira, né, ir pra algum casamento, algo mais chique, né? Você pode, sim, finalizar com spray, né? Talvez, como eu te falei, fazer algumas... Eu acho que tem mais uma pontinha pra tu colocar esse... Não for ali. Aham. Não tô enxergando. Isso. É isso, então, você vai ficar se vendo no espelho, né? Você vai conseguir fazer melhor se olhando. Mas, a ideia é arriscar e treinar, né? É bem isso, treinar, né? Isso aí, é a parte mais importante. Pra poder dar certo, isso. Criar a prática, né? Pra que, na hora que você for sair, fazer algo mais rápido e mais bonito. Muito bacana mesmo, graças, graças. Aproveitar que você é cabeleireira, a gente já tem passado por uns dias muito quentes aqui, né? E a previsão é de que volte esses dias quentes aí. E o que você dá de dicas pra gente fazer nos nossos cabelos? O que a gente deve usar pra prejudicar menos, né? Por conta dos raios solares. Então, é importante que você use, agora que a gente passou esse período da água quente, né? Do inverno. Então, tentar usar algo mais frio no cabelo. Acho que isso faz total diferença no brilho, no fechamento das cutículas, né? Também é bem importante usar um protetor térmico pra sair de casa mesmo, proteger do sol e do secador também. Isso faz com que diminua as pontas duplas, diminua o ressecamento, né? O nosso suor também, ele é salgado, então ele acaba ressecando mais ainda o cabelo. Então, o que é importante? Eu sempre falo pras minhas clientes que dois corpos não habitam no mesmo lugar. Então, se a gente colocar um nutriente bom, um protetor térmico, quando for caminhar, quando for sair no sol, o suor não vai habitar, né? Então, vai estar protegido ali na hora de sair, de suar, enfim. Ótimo, perfeito. Graça, muito obrigada. Foi um prazer de receber aqui no Ver Mais e até uma próxima. Até.